Oi, hoje aqui no canal nós temos um vídeo diferente, nós vamos testar um produtinho Este daqui, pessoas cheirosas, o Spinner Voador Eu vou abrir com vocês esse novo gadget que eu comprei Que eu estava curioso para ver se realmente funciona ou não E vou analisar, vou testar essa nova mania que está pegando o mundo geek de calças curtas Fica ligado Olá, pessoas cheirosas, tudo bem com vocês? Comigo está tudo legal, comigo está tudo joinha Pois é, pessoas cheirosas, eu não me lembro de já ter feito aqui no canal algum vídeo testando produtinhos Se fiz, dá uma olhada aqui, faça uma maratona aqui no Mundo Sox E deixe aqui nos comentários, reavivando, reavivando, eu não sei, a minha memória Porque já tem tanto vídeo aqui no canal que eu não lembro Mas enfim, pessoas cheirosas, hoje nós vamos reagir, nós vamos analisar este produtinho aqui Todo mundo está falando, na Europa, Londres, claro, Londres e Europa Enfim, nos States, no mundo afora está todo mundo louco por essa nova novidade Obviamente uma novidade produzida na China Não estou assim, yes, made in China, como não deveria deixar de ser E é muito legal, pessoas cheirosas, eu andei vendo uns vídeos Só que eu quero ter certeza junto com vocês se realmente funciona Mas antes disso, se inscreva no canal, me siga nas minhas redes sociais, que são todas estas daqui E o link para se inscrever nelas estão aqui E os links para se inscrever nelas, meu, ai, eu sei, eu ia passar a concordância Estão aqui nos comentários deste vídeo Na descrição deste vídeo Gente, hoje eu estou bonita Mas enfim, fala da minha beleza Estamos aqui para falar deste produtinho Vamos começar com a minha primeira reclamação Se vocês olharem bem, pessoas cheirosas O boyzinho está segurando um spinner azul E a galzinha segurando um spinner rosa Por que isso, dona marca? Por que isso? Quem é que faz isso daqui? Não sei Deveria ter procurado antes Aqui Rose? Rose? Enfim, não interessa A minha reclamação é a seguinte Por que o boyzinho tem que estar segurando o azul E a galzinha segurando o rosa? É para reforçar os estereótipos de que meninos usam azul e meninas usam rosa? Não, 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 não Já que não quer ligar uma cor ao sexo masculino Ou ao feminino Não, 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 não Já que não quer ligar uma cor a menininhos ou menininhas Usa no neutro, usa um rainbow Que fica melhor Minha primeira reclamação já é essa daqui Aí você não fala Nossa, Cláudio Sock, você está muito exagerado Estou sim, porque eu vi isso daqui e me irritou um pouquinho Mas vamos falar do produto Certo Uma caixinha até ok Ai, olha Olha, primeira coisa, pessoas chorosas O cabo USB Achei curto Eu tenho uns outros produtos aí que são carregados assim Via cabo E os cabos também são pequenos É muito ruim, né, pessoas chorosas Porque a tomada ou está muito alta para a sua mesa Ou é alta demais do rodapé para o chão Então você não consegue ter uma posição boa com o cabo Para carregar o seu produto Eu acho que o cabo devia ter pelo menos um metro, né Enfim, talvez um metro seja muito Mas um tamanho bom que você consiga ligar na tomada E colocar o objeto, né Em cima de uma mesa O ob... Ai, o que tem aqui dentro? Ah, tá Tem assim, o que eu vi É uma bateriazinha Não sei como troca Ah, já vi Uma bateriazinha, coisa e tal Para trocar a bateria, eu acabei de ver Tem um on and off aqui Que você gira Ela abre Para você trocar Então, é a qualidade do produto É, parece ser resistentezinho Apesar do primeiro toque assim Parece ser bastante frágil, né Pessoas cheirosas E, certo Uma faixinha de LED só Como vocês estão vendo Né, ok Deve ser legal à noite Vou esperar escurecer para gravar para vocês O resultado Dele girando à noite É ok Parece ser uma qualidade ok Talvez se fosse mais forte Dava para brincar com o doguinho, né Mas uma mordida só Desse daqui E já vai Então, deu para ver aqui Pessoas cheirosas Que o cabo USB está aqui Para você introduzir lá O baratinho E ligar Recarregar E um botãozinho On and off Que nós vamos apertar agora Olha só Pessoas cheirosas Gente O bicho já começou a funcionar Antes, lembra de eu falar? Interessante E o controlezinho remoto Faz ele parar Parou Certo? Porque o que eu queria falar para vocês Pessoas cheirosas Eu não sei se vai estar focando É que a luzinha fica Acendendo assim Acho que à noite Como eu falei Eu vou gravar depois no escuro Vou fechar tudo aqui o escritório Para ficar no escuro Para ajudar Certo? Achei bonitinho Achei interessante E como Ai, as instruções Cadê as instruções? Ah, está aqui Já tinha tirado As instruções, né Para variar Ai, está rasgado assim Porque a Maria pegou E deu uma mordidinha Pessoas cheirosas Desculpe Para variar Está aqui em Chinese Se você é bom em Chinese Lê em Chinese Ou então em English Se você tem problema Dá um Google Translator lá Ou procura na internet Que fica fácil Mas não tem muito mistério não Pessoas cheirosas Estou aqui para explicar para vocês Como eu falei Tem um botão on and off aqui E você simplesmente aperta Ai, será que é com controle? Vai? Vai Eu queria abrir ele voando, né Ui É, ele parece Parece ter vida própria Né? É Não voa não Pessoas cheirosas Pessoas cheirosas Pessoas metem a língua aqui dentro Não voa não Pessoas cheirosas É interessante? É interessante Certo? Mas Vamos ver Com as luzes apagadas Eu vou gravar agora à noite Para vocês Para a gente voltar A análise desse produto Fica ligado Vamos fazer com que o tempo passe rápido Então vamos lá Pessoas cheirosas Ó Bonitinho é, né Uma coisa bem disco Eu vou apagar a luz aqui Para poder ver no escuro Gente, olha Dá para fazer uma disco Putz, putz, putz Putz, putz Putz, putz, putz Mas não é isso Que a gente quer, né Vamos ver se o treco Voa mesmo Controlinho remoto Está aqui Vamos ver Aí não estou chegando Porra nenhuma Vou apertar Pessoas cheirosas É um, é dois, é três Gente, Gente, o craque do expletado Ai, bonito Já vou voltar Vou Ah, vou Boa, vou Caiu atrasse Dos logicos Aqui no escritório Olha lá Boa, voa Gente, boa mesmo Olha só Que barato Gente, amei, amei, amei. Amei, 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 amei. Uh, que porra. Júlia, espera que é frágil se não dá pra Maria brincar e se divertir. Olha que tudo que eu sou xeroja é. Eu queria que ele levantasse voo. Eu só não sei o jeito de se virar, pessoal xeroja. Que o negócio é vivo, hein. Certo? Ah, legal, ó. E ele sempre vai no lugar de desmai. então pessoal cheirosos realmente eu achei chatura eu gostei desse baratinho recomendo pessoas cheirosas como eu falei eu apenas preciso aprender a manusear e vocês vocês têm esse globo vinho o famoso spinner voador deixa nos comentários se vocês têm se vocês sabem jogar deixa nos comentários esse foi o vídeo de hoje beijo na alma tchau tchau